O salve dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amado do Senhor Jesus, aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos ler Mateus 28. Mateus 28. A partir do versículo 19. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, ide, ensinai a toda gente, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados, poderem sentar nesse momento. Fiquem à vontade. Graças a Deus. Amados, antes de começar, eu queria agradecer, né? Eu acredito que o primeiro contato que eu tive com o irmão de Jaraguá foi com o Silvano, né? Silvano. Conversamos ali em Joinville. Pastor Gilson estava lá também, né? E conversamos agora há pouco com ele. Louvamos a Deus pela vida do pastor Cláudio Caetano, pastor presidente dessa igreja, que nos confiou essa oportunidade de ministrar nessa noite. E pastor Edivaldo Sena, vice-presidente, Deus abençoe. Muito obrigado pela recepção. E louva a Deus pela vida do pastor Toniel, né? Pastor Toniel, mais conhecido aí como priminho, não é isso? Eu acho que é isso, priminho. Irmão William também, irmã Márcia, está aí nos assessorando no dia de hoje. Só Deus para recompensar, tá, amados? Muito obrigado pelo carinho, realmente, pela atenção que os irmãos têm nos dado nesses dias a mim e a minha esposa, irmã Macilene. Conversamos aí agora há pouco com a irmã do Pará, Icuaraci, né? Icuaraci. E Deus abençoe. Tem algum paraense aí, amados? Amém, olha, amém. Graças a Deus. Amados, deixa eu dizer a vocês, eu sou paraense, nasci em Belém, realmente, nasci em Belém do Pará. Eu sou neto de pastor, meu pai João Gomes, né? Perdão, o meu avô João Gomes já dorme no Senhor e ele passou para o Senhor com 90 anos de idade. Ele aceitou Jesus na época do pastor José Pinto de Menezes, né? E o pastor José Pinto de Menezes, ele foi o quarto pastor de Belém, de Belém. Depois dele veio o pastor Firmino e aí o atual pastor Samuel Câmara, que pastoreia a igreja em Belém, em Belém. E, amados, meu pai Landolfo, ele foi pastor também devidamente consagrado, pastoreou em Belém durante muito tempo. De lá ele foi para o interior e pastoreou no interior. E aí eu venho dessa linhagem aí, amados, pastoral, né? Dessa linhagem pastoral. Queridos, atualmente, eu pastorei a igreja evangélica Assembleia de Deus em São Félix do Xingu. Fica a 1.040 quilômetros de Belém. Eu saio 5 da manhã, quando dá umas 6 horas da tarde, assim, 7 horas, estou chegando por lá em Belém. E o estado do Pará é bastante grande, né? São Félix do Xingu, está lá o maior rebanho bovino do Brasil, para não dizer do mundo, né? Em São Félix do Xingu, tem 2 milhões e meio de cabeça de gado lá. Lá tem bastante gado, realmente. Parece que o segundo município, parece que é de Minas Gerais, não chega a 1 milhão e meio. Mas lá, amados, tem gado, né? Um lugar abençoado, realmente. Fica as margens do rio Xingu, né? Do famoso rio Xingu. Tem várias reservas, reservas indígenas, né? Lá também está a reserva do meio. E engessou grande parte do município. E é um lugar, assim, muito maravilhoso. Assim, um lugar abençoado. Eu, particularmente, gosto muito de lá. Gosto muito de lá. E, amados, anteriormente, nós pastoreamos a igreja Evangelho que sebrou de Deus, no distrito de Quatro Bocas, uma vila com 18 mil habitantes. E de lá, nós fomos para São Félix do Xingu, que é uma cidade... O núcleo urbano tem 50 mil habitantes, mas o município tem para mais de 132 mil habitantes, o município de São Félix. Eu pastorei uma região desse município, que pega a zona urbana e um pedaço da zona rural. E o restante já tem outros campos independentes, mas eu supervisiono toda a área, em torno de oito campos. Eu sou supervisor, eu sou membro da mesa diretora da Comiadepa. Eu sou o mais novo membro, né? O mais novo sou eu, pela graça de Deus. Nosso pastor-presidente, pastor Gilberto Marques de Souza. Ele nos escalou na mesa diretora e ele é o vice-presidente da CGADB, é o primeiro vice-presidente da CGADB. E, amados, eu sou representante também do nosso Estado, junto à Comissão de Planejamento de Evangelismo e Discipulado da CGADB. Inclusive, eu sou secretário, quem preside é o pastor Joari de Joinville, e eu sou o secretário, faço parte ali da comissão executiva desse órgão tão importante da nossa CGADB. E, amados do Senhor Jesus, nós somos servos do Senhor Jesus, nós realmente amamos fazer a obra de Deus, nós amamos trabalhar para Jesus, e realmente estamos felizes de estar aqui com os irmãos. O irmão William nos levou para ver o Parque da Malve, que coisa linda, foi assim, muito bonito, realmente, um almoço abençoado, e estamos felizes, realmente, de poder estar com os irmãos, eu, minha esposa. Os filhos viriam também, mas é de última hora, nós resolvemos deixá-los, e não vieram, mas estamos muito alegres em poder estar com os irmãos. Eu sei que serão momentos preciosos que vamos passar juntos aqui nesse lugar. Digo a vocês que há uma responsabilidade muito grande, e o pastor Edivaldo está aqui, nós somos pastores-presidentes também de uma igreja. A igreja de São Féio Sustingu, hoje, ainda não é maior que a igreja em Quatro Bocas. Essa igreja em Quatro Bocas, onde meu pai pastoreou, e depois eu assumi, e me tornei o pastor de fato e de direito, ela chegou a ter 5 mil membros. Foi uma igreja que cresceu muito, onde 25% daquela vila fazia parte da nossa igreja. Quando meu pai chegou, eram apenas três congregações. Nós colocamos como meta, na época tinha em torno de 14 a 15 mil habitantes, colocamos como meta de ter um templo para cada mil habitantes. E aí nós começamos esse processo de expansão naquela pequena vila. Naquela pequena vila. E, amados, eu vou compartilhar hoje com os irmãos algumas coisas, e com o pastor-presidente vem essa preocupação, porque eu entendo. E o pastor Divaldo nos deixou bastante à vontade, e transmitiu a palavra do pastor Cláudio, para a gente ficar à vontade. Às vezes há um certo confronto, algumas coisas são um pouco incisivas. E não digo que o nosso trabalho que nós fizemos não teve defeito, erramos muito. Tivemos algumas dificuldades, mas realmente tivemos um foco e um propósito que Deus colocou em nosso coração. E isso foi fundamental para transformar uma pequena igreja, algo em torno de 400 crentes, mais ou menos, numa igreja com 5 mil salvos, prontos para ir para o céu, realmente discípulos de Jesus. Amém. Então nós vamos estar compartilhando com os irmãos, saímos dessa igreja, achamos por bem, o pastor-presidente nos colocou esse desafio, fomos para, é uma igreja também maravilhosa, de São Félio de Xingu, aí em torno, chegamos lá em torno de 3 mil, 3.100 crentes, hoje já devemos estar alcançando aí 3.800 crentes, quase 4 mil, realmente é uma igreja muito maravilhosa, uma igreja abençoadíssima, e eles têm cuidado muito bem da gente, e na infinita misericórdia temos pastoreado aquela igreja, amém, dando uma visão, uma direção de crescimento, de multiplicação, amado Jesus, Jesus, toda parábola que você vê, é visível a ideia, é para crescer, é para expandir, é para aumentar, sabe amados, é essa visão realmente, nós não podemos perder isso, uma igreja, amados, que não tem uma visão de crescimento, é que ela não ama os perdidos, ela não ama aqueles que estão indo para o inferno, queridos, a nossa responsabilidade é muito grande, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a esperança do mundo, nós somos a esperança do mundo, não há outra esperança para o mundo, não é um governo de direita, não é uma transformação no nosso sistema educacional, não é nada disso queridos, que vai provocar uma transformação na sociedade, eu me lembro que eu li um livro do pastor Bill Rabo, Liderança Corajosa, ele estava sentado no aeroporto, lendo o jornal, e ele de repente, ele está aqui, ele estava descuidado, muito tempo viajando, ele estava descuidado do que estava acontecendo, de repente ele olha para o lado, tem duas crianças, uma deveria ter seus sete anos de idade, oito anos, e o outro mais velho, uns dez a onze anos de idade, eles estavam brincando, brigando, discutindo, alguma coisa assim, mas ele deu pouca atenção, estava ali as duas crianças, e ele continuou lendo o seu jornal, de repente ele ouviu um barulho seco, e ele disse, será que isso foi um soco? O mais velho havia acerrado o punho, e dado um soco no menor, e o menor caiu ao chão, e ele ficou agoniado ao ouvir aquilo, e ele ficou perplexo, ao chorar o menor, o maior, não mediu as consequências, e encerrou o punho novamente, e acertou aquela outra criança, com outro soco, e sangue começou a cair, e ele segurou o outro mais velho, tentou, cadê os pais? Cadê os pais? e tudo, e o menor, aquele maior, querendo ir com tudo mesmo, para cima do menor, e o menor, e sangue escorrendo, e de repente aparece, uma pessoa da companhia aérea, você que é Bill Hubble, vai sair, vai sair o seu voo, quem é os pais? E tentando separar aquelas duas crianças, ele vai, ele vai para o voo, e aquela imagem, aquele barulho, aquela situação, perturbava ele, e ele começou a pensar, ele deve ter 10, 11 anos de idade, o que é que vai mudar o coração daquela criança? Por que ele é tão violento? Ele é tão novo, mas ele não mede as consequências para serrar o punho, ele não tem misericórdia, ele não tem compaixão, tão pequeno, mas ele é perverso, o que é que pode mudar ele? E ele começou a pensar, será que uma escola melhor, uma escola que possa ensinar ele, será que ele vai mudar realmente, será que vai transformar a vida dele? Será que um governo, será que é elegendo os republicanos no seu país, vai fazer realmente, que de alguma forma a situação daquela criança mude? O que é que vai transformar aquela vida? E aí Deus fala o seu coração, a única esperança daquela criança, é a igreja, é o corpo de Cristo, é Cristo, a única esperança, amados, nós precisamos discipular essa geração, precisamos discipular, ensinar essa geração que está vindo, queridos, se nós não discipularmos o mundo, o mundo vai discipular a igreja, nós vamos perder as nossas identidades, de alguma forma uma pressão vai vir sobre nós, e nós vamos ceder, nós vamos ceder. Digo a vocês, eu não, eu ainda não estava vivo em 79, em 78, aí eu, quando começou a discussão no congresso, para discutir a lei do divórcio, não havia divórcio, divórcio no Brasil, era mais ou menos assim, pedia-se uma autorização, junto ao juiz, e na verdade, essa pessoa normalmente, não se casar de novo, oficialmente, com a lei de 79, a ideia era que, era dada mais uma oportunidade, para aquela pessoa, e ela poderia se casar novamente, mais uma oportunidade, uma segunda chance, e pronto, essa era a lei que seria aprovada, as igrejas evangélicas se reuniram, eram muito pequenas na época, não tinham, uma forte representatividade, a igreja católica, se mobilizou ao máximo, mas a lei passou, hoje o divórcio, parece que se tornou algo assim, normal, normal, algo corriqueiro, o que foi que aconteceu? Amados, a boca do Altíssimo abriu, imagine ele falando, através de Malaquia, dizendo, eu odeio o divórcio, não é algo forte, que Deus falou? mas aí, algum de nós, começou a achar, legal, o mundo não está, discipulando a gente, aquilo que Deus, de alguma forma, ele, ele abre a boca, para dizer, eu não gosto, e a gente começa assim, a achar legal, gostar um pouco, isso aí, de alguma forma, essa é influência, mas nós somos a igreja, do Senhor Jesus Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós não podemos, nos deixar se moldar pelo mundo, precisamos renovar, a cada dia, a nossa mente, amados, para vir saber, qual é a boa, agradável, e perfeita, vontade, de Deus, amados, deixa eu dizer, queridos, a Assembleia de Deus, nós somos uma, revolução, nós somos realmente, assim, uma igreja, que, a partir de nós, as demais, nunca mais, foram as mesmas, eu nasci em Belém, foi lá que, eu de vez em quando, faço esse tour turístico, eu vou até a escadinha, fica no início, de uma avenida, chamada Presidente Vargas, acho que o nome da rua, aqui também é Presidente Vargas, não é isso? Até parece que é profético, e, os nossos missionários, desceram lá, eles chegaram, o Simão Noá, o navio, vieram os barquinhos, eles encostaram na escadinha, lá, tem uma estátua, em homenagem a eles, tudinho, eles saem, e ali vão andar, na Presidente Vargas, na época, o nome era, não era Presidente Vargas, era Avenida da República, e aí, eles vão andar, eles vão andar, 15 de novembro, o nome, na época, eles vão andar, tem uma praça, chamada, Praça da República, eles vão sentar nessa praça, Belém é conhecida como, a cidade das Mangueiras, muita manga, eles vão sentar na praça, vão ver as mangas, vão comer manga, vão comer manga, vai passar, um pastor, metodista, vai olhar para eles, era um homem de 1,90m, branco, e o outro de 1,86m, vai olhar para eles, eles não são daqui, eles são um pouco diferentes, eles eram suecos, alto, vai levar eles, vai levar eles, hospeda, e de lá, leva eles para a Igreja Batista, para a PIB, fica na proximidade mesmo, da Praça da República, numa rua chamada Cid Vasconcelo, e lá, eles vão começar, a pregar o Evangelho Pentecostal, queridos, deixe-me dizer a vocês, nós somos uma igreja das casas, nós somos uma igreja das casas, cabalhos, como os irmãos vêm desenvolvendo, de discipular nas casas, é uma marca da nossa igreja, é algo que com o passar do tempo, nós fomos perdendo, nós fomos esquecendo, mas é algo que nasceu conosco, nasceu conosco, é algo que está realmente na nossa história, queridos, quando em 1910, os irmãos foram expulsos, para 1911, foram expulsos da Igreja Batista, eram 17 irmãos, eles foram se congregar, numa casa, do irmão Henrique Albuquerque, esse irmão Henrique Albuquerque, ele era capitão de corveta, ele não parava muito, era um bairro nobre de Belém, na verdade, na época era chamada de Rua do Norte, hoje tem o nome, Côndego, amados, eu esqueci o nome da rua, hoje é outro nome, e é na cidade velha, na época era um bairro nobre, nobre de Belém realmente, e lá eles foram para casa desse irmão, ele era casado com a irmã Celina Albuquerque, que foi a primeira paraense a receber o batismo com o Espírito Santo, a irmã Celina Albuquerque, ele era esposo dela, os missionários foram para lá, eram 17 irmãos, a casa era bastante grande para a época, realmente havia embaixo, assim um porão, algo muito grande, realmente se congregavam lá, eles passaram a se reunir nessa casa, eles começaram a trazer amigos, começaram a trazer vizinhos, começaram a trazer pessoas próximas, para ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e pessoas começaram a entregar a vida a Cristo, a casa começou a ficar pequena, eles foram para a casa do irmão Manuel Batista, um dos pioneiros também que saíram de lá, essa casa ficava já lá na Zuzão Malché, era um bairro periférico, hoje é centro de Belém, é um lugar muito caro, mas na época era um bairro periférico, eles começaram a se reunir lá nessa casa também, é como se os dois missionários se dividissem, para atender a obra, começou a ficar grande, já duas casas, duas casas, queridos, o primeiro tempo da Assembleia de Deus, ele foi inaugurado apenas em 1914, três anos depois, três anos depois, do início das obras na casa da irmã Celina Albuquerque, durante esses três anos, nós nos reunimos nas casas, nós nos reunimos em inúmeras casas, fazíamos tarde de louvor, fazíamos culto nas varandas, em salas, eram casas, praças, nós éramos uma igreja voltada para fora, era uma igreja realmente que tinha contato com a multidão, e isso favorecia que muitos e muitos se renderam a Cristo, esse fato de ser igreja para fora, foi uma revolução para a época, ninguém fazia isso, ninguém fazia, a igreja batista, eles se reuniam no templo deles, a igreja metodista já existia também, na época, se reunia no templo deles, e eram só, a única igreja na época, que tinha ousadia, e poder, e pujança para fazer algo fora, era a igreja católica, na época já existia, o Sírio de Nazaré, era a única igreja, fora isso, nenhuma igreja se arriscava de sair das quatro paredes, até que nasceu a Assembleia de Deus, amém? Então nós somos essa igreja, amados, voltados para fora, realmente para ter esse contato, queridos, olha só, nós enquanto liderança, nós fomos realmente também, houve uma revolução, a Assembleia de Deus foi uma revolução, queridos, a nossa liderança, não seria mais formada, numa sala teórica de seminário, não, 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 a nossa liderança era formada, no dia a dia realmente, era aprendendo um com o outro, sabe? A nossa liderança era formada, desta forma, queridos, não haveria mais um tempo pré-determinado, assim, para quatro, cinco anos, ficar num seminário, para aprender, é, doutrinas básicas, fundamentais realmente, para se tornar um pastor, para se tornar um ministro, queridos, não havia necessidade, na Assembleia de Deus não, bastaria o quê? Alguns dias de busca, alguns meses de busca, pelo poderoso batismo com o Espírito Santo, para confirmar a chamada, daquele ministro leigo, bastaria isso, amados, realmente, a nossa igreja foi, esta revolução, revolução, e digo a vocês, é, até o formato, né, anteriormente, as igrejas, eram, essa ideia, havia apenas, as fileiras, voltadas para o, pastor, aí, as nossas igrejas, nas congregações, começaram, ontem, tinha um grupo de um lado, um grupo do outro, um coral aqui no fundo, ou os obreiros aqui, e a gente sentava em círculo, na igreja, era uma organização, diferente, a gente olhava, um para o outro, a gente se comunicava, dessa forma, assim, eram os templos, da Assembleia de Deus, eu não sei, quem inventou, como foi, mas a gente foi, sendo uma igreja, realmente, que, vivia, tinha um espaço, de comunhão, um espaço, realmente, assim, maravilhoso, isso fazia parte da gente, e a gente se conhecia, isso foi, uma revolução, eu acredito que, a grande revolução, realmente, foi o ministério, na mão do povo, anteriormente, para exercer, uma função ministerial, era necessário, toda uma formação, acadêmica, para ser um pastor, era necessário, realmente, amados, os monstros, teriam uma ideia, as igrejas tradicionais, e acredito que, até hoje em dia, muitas delas, ninguém teria um espaço, um novo convertido, para pegar o microfone, não tinha, impossível, não havia, essa possibilidade, realmente, havia uma separação, entre, o ministério, e o povo, na Assembleia de Deus, não, esse ministério aqui, foi entregue, na mão do povo, eram os irmãos, que saiu para evangelizar, que saiu para ganhar almas, para Jesus, era o povo, queridos, isso foi uma revolução, na época, imagine a loucura, deixa eu contar, uma história aqui, para vocês, tinha um irmão, esse irmão, ele era o jardineiro, ele era o jardineiro, da casa, de um gerente, de banco, na época, não sei se o banco do Brasil, ele era o jardineiro, esse irmão, essa pessoa, na época, ele não era crente, ele, ele jardinava assim, de quarta, a quinta, perdão, de quarta, a sexta, era esse período, quarta, a sexta, ele ia lá, formava o jardim, tudinho, porque quando chegava, a sexta à noite, ele bebia, muito, ele era um alcoólatra, da cidade, era aquele que vivia, na sarjeta, era aquele que via, jogado mesmo, briga era com ele mesmo, mas quando chegava, segunda, ele não conseguia trabalhar ainda, era aquela coisa, terça, ele fazia uns bicos, quando fosse quarta, quinta e sexta, aí pronto, ele jardinava, fazia jardinagem, de vários lugares, mas um dia, ele ouviu, o evangelho, do Senhor Jesus Cristo, alguém pregou, para ele, sabe, e aquilo, aquele evangelho, entrou dentro dele, e as dependências, que ele tinha, com relação ao álcool, ele foi liberto, cadeias foram quebradas, dentro dele, sabe amado, e ele foi liberto, pelo poder do evangelho, do Senhor Jesus Cristo, ele aceitou Jesus, quinze dias depois, ele estava num culto, de quarta-feira, com o microfone, na mão, e o gerente, tinha sido convidado, o gerente, tinha sido convidado, para o culto, alguém, lá, que trabalhava com ele, levou o gerente, para o culto, de repente, o gerente está lá, sentado, e ele não viu, o irmão, nós vamos, ouvir agora, um testemunho, pelo irmão fulano, de tal, você mora, e se levanta, de terno, gravata, aí o gerente, olha assim, espera aí, espera aí, quem é, quem é, ele olhou, será que é o meu jardineiro, ali? Ele vai, sobe no púlpito, pega o microfone, eu saúdo os irmãos, com a parra do Senhor, aí todo mundo, amém, ele olha o jardineiro mesmo, e ele começa, muitos de vocês aqui, me conhecem, eu era um alcoólatra, eu brigava, eu vivia jogado na sarjeta, mas algum dia, eu ouvi o Evangelho, do Senhor Jesus Cristo, e minha vida, foi mudada, eu nunca mais fui o mesmo, eu tive a vida transformada, você também pode ser, transformado, aceite a Jesus, hoje vai ser feito o convite, e não temas, venha a Jesus, amém. Ah, queridos, o gerente olhou, que loucura é essa, eu tenho medo de falar em público, e esse camaradão, é o jardineiro, ele está de terno e gravata, pregando, que loucura é essa, que movimento é esse, tem algo diferente nesse lugar, tem algo diferente nesse lugar, eu quero ser assim, ele veio e entregou a vida a Cristo. Amados, é assim a nossa igreja, o ministério, o ministério na mão do povo, a grande, a grande conquista da reforma protestante, 1517, aí o século XVI, é essa ideia da quebra do clericarismo, no sentido de que, a igreja católica, ela tem toda a estrutura, do sistema romano, há uma certa separação, entre o povo, e a liderança, hoje, para te tentar, conversar com um bispo, da tua região, meu irmão, tu vai ter que fazer, um grande esforço, para chegar nele, há uma certa separação, hoje não, termina o culto aí, quer falar com o teu dirigente, vai lá com ele, não é isso? Eu termino o culto lá na igreja, eu fico lá, vem irmão, tira foto comigo, ô pastor, que palavra abençoada, eu gostei da mensagem que o Senhor mandou, e eles vêm, tem acesso a mim, tranquilamente, segunda-feira eu prego na igreja, eles vêm, mesmo das conversações mais distantes, eles vêm, e às vezes querem falar com a gente, eles têm acesso, tranquilamente, não há uma certa separação, não há nada disso, nós somos realmente, parte do corpo de Cristo, como os outros, o nosso papel, realmente apenas treinar, nós não somos assim, super-homens, queridos, se tem algo que de alguma forma, tem afetado, tem de alguma forma, contribuído pessimamente, para dificultar o desenvolvimento do povo de Deus, sabe qual é? É aquela ideia do grande homem de Deus, ele é um homem sobrenatural, não, ele dá para ele fazer a obra, ele é diferente dos demais, ele tem o dom do raio-x, ele vê coisas que ninguém vê, queridos, a gente olha para a Bíblia, e a gente vê claro, que Jesus não foi para Jerusalém, para escolher os seus discípulos, ele não foi ao templo, lá estava a escola dos saduceus, dos fariseus, que dominavam o templo, na época, Jesus foi com 12 anos, e deu um show lá, sabe, e deu um show, aí Maria chega, o que é que você está fazendo, meu filho está te procurando, três dias, que loucura, e vai dizer, eu estou cuidando dos negócios do meu pai, é lindo, é o business, é o negócio, é o negócio do meu pai, eu estou tomando conta aqui, é isso que eu estou fazendo mãe, e nesse sentido, é esse ministério na mão de crianças, é esse ministério, sabe amados, na mão de adolescentes, na mão de jovens, é esse ministério realmente, que vai fazer a transformação, não espere amados, se for apenas os pastores, se for apenas os dirigentes, se for apenas, não vai, não é isso, a grande conquista é, que o ministério, está na tua mão, está na mão do povo, tu pode fazer a obra de Deus, queridos, esses dias nós vivemos, uma restauração dos cinco ministérios, não é isso? está em voga nos dias de hoje, anteriormente nossos pais nos ensinavam, que o ministério profético e apostólico sumiu, mas eles estão em voga hoje em dia, são cinco, ministério apostólico, nós somos o ministério apostólico, nós seguimos as doutrinas do apóstolo, as doutrinas do apóstolo, nós temos uma visão, não local, mas nós temos a visão, segundo Jesus falou, e de por todo mundo, nós não ficamos num lugar, nós vamos para aquela vila, vamos para aquele bairro que abriu, aonde estiver, nós vamos enviando, nós vamos enviando, nós temos essa visão apostólica, apóstolo enviado, nós enviando, vai, 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 não tem ninguém lá, mas vai, vai, toma semente, se tu realmente sente abrir mão de ti, se morrer essa semente, vai ter muito fruto, é essa a ideia, às vezes não quer abrir mão de ninguém, queridos, se tu ver o sucesso realmente, ministerial de um líder, não é pelo tamanho, pela quantidade de seguidores que ele tem, mas pela quantidade que ele emancipa, que ele libera, vai meu filho, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai, vai, vai fazer, vai, vai, Jesus vai contigo, tu já aprendeu, tu já esteve aqui, está na hora de tu ir, vai lá, isso é o ministério apostólico, nós somos o ministério apostólico, queridos, olha, eu estou lá em São Félio de Xingu, mas a gente sustenta missionários, em, na Indonésia, nós temos missionários na Eslovenha, agora estamos fechando com uma agência missionária em Cuba, por que essa visão de mundo? É porque Jesus nos mandou, já pensou, se a igreja americana, tivesse a visão, não tivesse a visão apostólica, nós não seríamos evangelizados, quem veio para cá, foi missionário de fora, eles vieram dos Estados Unidos para cá, se tivesse a visão que muitos tem hoje, não, a gente é de Jerusalém, não, meu irmão, é tanto em Jerusalém, é tanto em Jerusalém, é tanto como em São Maria, é tanto como na Judéia, até os confins da terra, é em todo lugar, é essa a visão apostólica, amados, depois nós vamos ver com mais calma, vou mostrar uns gráficos, algumas coisas para os irmãos, mas há uma importância em cada congregação, nós não podemos abrir mão, de abrir congregações, não podemos abrir mão, de abrir congregações, vocês conhecem o conceito de pequenos grupos, ou células, vocês conhecem esse conceito, algumas igrejas, elas multiplicam, a partir daí, é um sistema, realmente, é algo que de alguma forma, tem grandes frutos, mas nós, Assembleia de Deus, em vez de multiplicar um pequeno grupo, a gente multiplica, é uma congregação inteira, agora a gente não pode parar, de multiplicar, de abrir, é essa a visão apostólica, o ministério apostólico, eu costumo apontar o polegar, ele se conecta, aos outros ministérios, de lá vem o ministério profético, profético, aquele profeta, aquele que aponta, nós temos esse ministério profético, em nossa igreja, a palavra de Deus diz, se creres, os vossos pecados serão cancelados, o que é isso? É uma palavra profética, é uma palavra profética, e nós cremos nessa palavra, nós cremos nessa palavra, sabe amados, oh queridos, deixa eu dizer a vocês, muito, muito, existem umas histórias assim, deixa eu contar uma história aqui para vocês, amados, tem uma vila nas proximidades, hoje é uma grande cidade, cidade de Bragança, e, foi fundada pelos portugueses, hoje é uma grande cidade, existe uma igreja muito poderosa lá, ela ficava, era o final da linha, de um, de um trem, que saía de Belém, ia para Bragança, tinha esse trem, era o final da linha, era lá, amados, por divina revelação, dada, a irmã Celina Albuquerque, foi dito, que eles deveriam procurar, um homem por nome de aprígio, aí eles pegaram o trem, e foram para Bragança, chegaram em Bragança, eles perguntaram por esse aprígio, não, não sabemos, não sei quem é, não sei, não sei, de lá, eles foram comer alguma coisa assim, num barzinho que tinha, quando eles estão comendo, eles disseram, olha, eu sei onde tem um aprígio, sim, o seu aprígio, olha, você vai andar aqui, são 20 quilômetros, está bom, você vai andar, tem um trevo, você pega para a direita, e você, chegando lá, você vai ter uma vilinha, você pergunta onde é, a casa do seu aprígio, aí eles foram comer, tudo, e foram embora, chegaram nessa vila, ah, é o seu aprígio, olha, você anda por aqui, por aqui, por aqui, vai chegar num, num córregozinho, era na zona rural, não tinha assim, para dizer onde era, do lado, não, não, você vai, e eles foram andando, e eles se perderam, era uma e meia da manhã, tudo escuro, não tinha lanterna, não tinha nada, eram quatro pessoas, aí eles disseram, olha, não dá mais, próxima casa, quem te achar, vão pedir para a gente ficar, aí eles bateram, na casa, aí veio um senhor, entendeu, quem é, isso é, a gente somos viajantes, nos perdemos aqui, aí foi, acendeu, a lamparina, olhou, era um homem, de um metro e noventa, Daniel Berg, né, branco, esse homem está fazendo por aqui, a irmã Serena Albuquerque, pequenininha, mais uma outra irmã, aí ele olha, pois não, é que a gente se perdeu, a gente está andando aqui, a gente não conhece a região, a gente se perdeu, teria como a gente ficar na sua casa, essa noite, tem sim, entre aí, pode entrar, aí eles entraram, tudo, ele foi, arrumou umas redes, atou umas redes lá para eles, tudo, né, e aí, senhor, o senhor poderia me dizer, e qual o seu nome? meu nome é Raimundo Afrígio, ah, tá, amém, eram umas duas da manhã, amanhã a gente conversa então, amanhece o dia, tem um beiju, um café, ele esprega o evangelho para o Afrígio, seu Afrígio, nós somos pecadores, ele vai apresentar o plano de salvação de forma muito simples, está a tapioca na mesa, nós somos pecadores, nós merecemos ir para o inferno, o senhor sente isso, né, que tem algo errado na sua vida, aí o seu Afrígio baixava a cabeça, mas hoje nós vivemos aqui dizer, que Jesus morreu na cruz, Deus enviou a ele, para que os nossos pecados fossem perdoados, no momento em que o seu pecado for perdoado, o senhor vai sentir um alívio na alma, no coração, aí eles apresentam o plano de salvação para ele, Afrígio aceita Jesus como a salvador, naquela sexta-feira pela manhã, eles ficam sexta-feira à noite, tem um culto, Afrígio traz tudo que é parente dele para o culto, No sábado, outro culto, a casa fica pequena, muita gente para ouvir o missionário, quando é no domingo, vai chegar Samuel Unistum, Samuel Unistum chega, ele vai orar, no domingo, ele vai orar, quando ele ora, havia ali, onze novos convertidos, todos os onze, receberam o poderoso batismo, com o Espírito Santo, queridos, dois meses depois, eles voltam, eles voltam, para começar o trabalho, e aí tinha um professor, era um professor do ensino médio, que havia entregado a vida a Cristo, eles estão reunidos na casa do Afrígio, e o pastor Samuel Unistum diz, olha, nós viemos aqui para consagrar um obreiro, para tomar conta de vocês, para conduzir o trabalho, e eu quero dizer a vocês, que esse homem, é o irmão Afrígio, a irmão Afrígio, eu não, eu não sei ler, quem coloca o irmão fulano de tal, olha, ele é professor, eu não sei nada, o irmão fulano de tal, é batizado com o Espírito Santo? Não, não é, não, então não é ele, o senhor é batizado com o Espírito Santo, sou, graças a Deus, então é você, é você, dois meses depois, ele já era obreiro, na casa do senhor, esse ministério profético, apóstolo, profeta, apóstolo, profeta, vem, o nosso dedo, não é, pai de todos, esse aqui, é o ministério, evangelístico, é o de evangelista, esse, é o maior, é o maior, evangelista, hum, a Seara é grande, e são poucos, e são poucos, os trabalhadores, ou amados do Senhor Jesus, nós somos uma igreja, de evangelistas, e nós precisamos desenvolver, esse ministério, nesse dia, a gente vai conversar mais, sobre isso, mas eu digo a vocês, assim, no momento, que a igreja, começar, negligenciar, o evangelismo, ela irá, retroceder, vem, o apóstolo, profeta, pastor, e vem, o anelar, é o da aliança, é o pastoral, chamam para apóstolos, pastores, para cuidar de gente, dirigente, você é um pastor, lá naquele lugar, você foi enviado, para tomar conta, para visitar, para ter cheiro de ovelha, para estar no meio deles, para ver como eles estão, para chorar junto com eles, para se alegrar com eles, é o ministério pastoral, por fim, esse menorzinho aqui, entre tudo que é lugar, esse é o mestre, é o mestre, os cinco ministérios, e para que os cinco ministérios? Aperfeiçoamento dos santos, quem é apóstolo, vai discipular outros apóstolos, quem é profeta, vai discipular outros profetas, quem é evangelista, vai discipular outros evangelistas, quem é pastor, vai discipular outros pastores, quem é mestre, vai discipular outros mestres, amados, e assim, o corpo de Cristo, será edificado, até a estatura de varão, perfeito, é esse o objetivo, é esse o objetivo, queridos, com a Assembleia de Deus, o Atos 2, deixou de ser teórico, e passou a ser vivido na prática, o cessacionismo, pregado por Agostinho, apesar de na igreja dele, acontecer milagres e prodígios, se você ler a Patrística, aí você vai entender essa ideia, mas ele vai dizer sobre o cessacionismo, existe realmente, o próprio Gregório, vai fazer uma homilia, falando que cessou os dons, no momento que surge a palavra, e coisas nesse sentido, amados, a própria reforma protestante, infelizmente, quando os católicos, eles vão dizer, cadê os milagres, da nova igreja que surgiu, ele vai justificar o fato, não acontecer milagres, com o sensacionismo, ele vai buscar, em Agostinho, Lutero vai fazer isso, mas amados, vai, vai vir, um movimento que começa, sabe, no início desse século, 1900, em um seminário chamado, do Betel, ou Betel, vai começar, Perrum, ele vai ser usado por Deus, naquele seminário, e na virada de ano, de 1900, para 1901, vai começar, o século XX, o século do Espírito Santo, realmente, de abalar, sabe amados, vai começar, e queridos, apenas, apenas, cinco anos depois, cinco anos depois, 1906, vai começar, o grande avivamento, da rua Azusa, crente falando línguas estranhas, crente recebendo, os dons do Espírito, crente realmente, amados, uma explosão de milagres, isso aí, está realmente, no serre da nossa igreja, poder, 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 o Evangelho é, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, não deixa de orar, não deixa de buscar, nós somos a igreja, do poder, do poder, do poder, mas queridos, nesses últimos dias, eu tenho visto muitas igrejas, muitas assembleias de Deus, que elas passaram a se limitar a cultos, entre quatro paredes, elas não saem mais, não tem mais tarde de louvor, o ciclo de oração se tornou coisa de idosos, é coisa para velha, poder, poder, muito oração, pouco oração, pouco oração, muito oração, pouco oração, pouco poder, muito oração, muito poder, nós começamos a se limitar, começamos a ficar confortáveis, onde estamos, deixamos de incomodar, deixamos de incomodar, parece que o mundo assim, começou a gostar da gente, e a gente, do mundo, parece que a gente começou a estacionar, oh queridos, infelizmente tem alguns lugares, que as pessoas chegam ao ministério, mas ela nunca falou em línguas estranhas, ela nunca teve uma experiência com Deus, ela nunca viveu um sobrenatural, ela realmente nunca entendeu, que de alguma forma, amados, nós fomos chamados, para estar perto do Todo-Poderoso, para viver essa experiência, para viver em algo mais, em outra dimensão, não é mais, sabe amados, pela vista carnal, não, 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 é pela fé, é além, é algo mais, a gente vem assim, ministério colocando travas, pré-condições, situações assim, para que realmente, impedir que o leigo trabalhe, para que o povo trabalhe, não, ele não dá, não dá, ele não tem estudo, quer dizer, o principal evangelista, discipulador, que eu tinha na igreja, ele era analfabeto, a gente tinha uma revista, parecida com essa, chamada Semente, ele não sabia ler, ele ganhava para Jesus, e trazia a revista, e dizia para o novo convertido, lê aí o primeiro parágrafo, aí ele dizia, Deus tem um propósito na tua vida, era o título, aí ele dizia o primeiro parágrafo, aí depois do primeiro parágrafo, vem uma pergunta, qual é a pergunta? aí o fulano fazia essa, pois é, o que é que tu tem que me dizer, sobre essa pergunta? Tem algum amigo, alguma pessoa, que está tentando te impedir, de continuar na tua caminhada de fé, fala para mim, aí a pessoa, conversava com ele, falava tudo, lê mais um capítulo aí, vai continuar lendo, mas ele nunca leu, nunca leu, era alguém conhecido na cidade, jogava futebol, era um craque, era aquela coisa, envelheceu, aceitou Jesus, largou o futebol, tudo, mas todo mundo conhecia ele, todo mundo conhecia ele, os testemunhos dele, eram mais ou menos assim, de chegar, tu está passando por algum problema, meu amigo, olha seu mimi, eu não consigo dormir, hum, ah tá, tu quer fazer um acordo comigo, que tu vai dormir hoje à noite, é mesmo, e qual é esse acordo? Entregue a tua vida para Jesus, eu vou orar por ti, e tu vai dormir à noite, vamos fazer essa aposta, aí a pessoa olhava para ele, será seu mimi? É, pode entregar a vida a Cristo, entregue a tua vida, que tu vai dormir hoje à noite, dormir com os anjos, o sono do Jesus, pode, tá fechado, tá, então dobra o joelho aí, dobra o joelho, ia andar numa bicicletinha, tu via, ele dobrava o joelho, o mimi orava, Senhor Jesus, ele vai dormir hoje à noite, tu está vivo, eu te conversei hoje de manhã, a gente conversei hoje de manhã, tu está vivo, eu sei que tu é poderoso para fazer isso, ele está entregando a vida aqui, para dormir, e ele vai dormir, e ele vai dormir, no outro dia, ele chegava, e aí, tu dormiu? Dormir, irmão mimi, eu vim aqui para a gente fazer o discipulado, toma essa tua revistinha, entendeu? Nós vamos estudar junto, eu vou te ensinar, mas ele não sabia nem ler, mas dentro dele, tinha uma paixão, tinha um fogo, que queimava, que queimava, uma paixão, de agradar, o coração do Altíssimo, queridos, vamos ficar de pé, eu vou fazer uma oração, nesse momento, oh, amados do Senhor Jesus, a gente precisa fazer algo, está encerrando o tempo, Jesus está vindo, Jesus está vindo, tem uma coroa para ti, tem uma coroa para ti, tem uma coroa para ti, rainha, faz algo, faz algo, faz algo, ele tem um galardão, ele tem um galardão, aleluia, aleluia, amados, Jesus, está voltando, não é por acaso, que tu foi escolhido, que tu foi chamado, que tu foi separado, não é por acaso, não é por acaso, ele quer te usar, ele quer te usar, ele quer te usar, aleluia, 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 amém, querido, nós vamos orar pelos irmãos, os irmãos que puderem vir à frente, coloque a máscara, venham à frente nesse momento, eu quero orar por ti, há uma graça sobre minha vida, há uma graça sobre minha vida, e eu quero impor essa graça sobre vocês, venham, os pastores vão estar aqui, a gente quer orar por ti, a gente tem que se arrepender de algumas coisas, a gente precisa voltar a alguns caminhos, que nós esquecemos, aleluia, a gente precisa se arrepender, venha, 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 aleluia, aleluia, vá sentindo a presença de Deus, vá sentindo a presença de Deus, vá sentindo a presença de Deus, amados, aleluia, oh Deus, a tua palavra foi pregada nesse lugar, oh Pai, é um despertamento, esse fogo está aqui dentro, esse fogo está aqui dentro, ele não se apaga, oh Pai, algumas distrações, algumas coisas, às vezes quer fazer, ele esmurecer, oh Deus, às vezes coisas boas, às vezes programações, algumas coisas, querem de alguma forma, oh Pai, apagar essa chama, mas tu nos chamou para fazer discípulo, tu nos chamou para fazer discípulo, tu nos chamou para fazer a diferença, para provocar uma mudança, realmente para, oh Pai, ganhar o Brasil para ti, tu nos fez de nós, a maior igreja do Brasil, tu nos fez de nós, a maior igreja do Brasil, quando tu olhar para o Brasil, lembra-te da Assembleia de Deus, quando tu olhar para a Jaraguá do Sul, lembra da Assembleia de Deus, quando tu olhar para cá, e precisar de um povo, tu precisar de um povo, para estender a mão, aquele que quer cometer suicídio, para estender a mão, ao depressivo, para estender a mão, aquele que está indo para o inferno, te lembra dessa igreja, te lembra dessa igreja, faz queimar o coração, faz queimar o coração, faz queimar o coração, arder por ti, arder por ti, para ir em busca dos pequeninos, dos que se perdem, provoca isso, provoca isso, oh Deus, não passa de nós, não passa de nós, não passa de nós, não passa de nós, oh Deus, mas nos usa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia,